O que é o que fazer? Como isto aconteceu? Num caso como eu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar O tempo que eu não tenho Mas sei que vou ficar Eu quero ser feliz 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 Eu quisero saber que triste é viver Que sim, amor Ou mais me amar Vai ficar me amar Como eu quero Eu deixo de cobrar E te pedir a sempre E a minha tia You've been everywhere since the beach And this will be our same 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 Because this will be your And I will just I will just The fire It's not It's not The machine It's not 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 It's not